Nós falávamos de um movimento que o grupo criou na cidade por falta de pagamento E hoje, mais uma vez, eu queria que você me explicasse, Carlinhos Três meses depois, agora a mesma situação A morte nem que passe aqui mais agora, que vocês não vão fazer nada, é isso? É, o que tem que ser esclarecido para a população Que nós estamos aqui como prestador de serviço Nesse momento, para o município com relação ao serviço de verificação de óbitos Para o SVO Exatamente, difere, porque o IML é uma situação O SVO é outra situação E as necrópsias clínicas do hospital de clínicas, elas continuam sendo feitas Porque quem paga o nosso salário com relação a esse serviço de necrópsia clínica É a Universidade Federal de Berlândia Entendi E o serviço de verificação de óbitos, ele é de competência do estado e do município É um convênio firmado entre estado e município aqui Exatamente, isso é uma parceria que existe dentro de reuniões que foi estabelecido isso E nós sempre participamos dessas reuniões, inclusive com a presença do Ministério Público Dando essa orientação jurídica Entendi Há três meses atrás, nós já estávamos com o nosso salário que é pago pela fundação, que é a FAEP Através da FAEP nós recebemos esse salário E que tinha um entendimento de que o município iria fazer esse repasso financeiro Para cobrir essas despesas do serviço de verificação de óbitos aqui no hospital de clínicas E até então me parece que isso não tem sido feito Obrigado 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 Obrigado